Quanto fecha dessa pra outra? Essa não ficou até melhor, mas... Essa é a nova? Essa é a nova. E por que que a outra você falou aqui? Acho que pulava só uma. É? Acho que a outra... É, eu perguntei pra você sair da Panamá. Você pulou aqui, não? Não, tá. Vai, meu. Ela tira. Eu gostei de você, meu filho. Que bonita, né, filho? Pintoso, né? Ah, que curtida, mofinha! Ah, chafadinho, chafadinho. O que é? Eu queria arrugar a vila. Eu vi lá no Tubarão. Atacadão Tubarão. Tem um fogão lá de 600 reais. Bato boca, mas e Tatiaia? E Tatiaia? Tatiaia é marca, né? Eu vou dar uma olhada... Com calma no... Na casa de Bahia. Se eu não achar... Eu vou ver se eu compro fogão. Porque agora só tá funcionando duas bocas. Eu vou tentar botar de novo... Aquela limpeza que eu fiz no... Enfiar agulha ali e tal. Vou tentar. Não, filho, porque... Eu queria... Entendeu? Comprar um, Fernanda? Ah! De cinco ou seis bocas, pelo preço... Ai, chafado! Porque pra mim é melhor, mas... Pra não comprar de quatro bocas, mano. Então, não atrapalha muito. Só quatro. Ó, lá, lá. Não secou lá. Aí, lá, no muro. Seguindo, Fernanda. Tá com o cheiro de queimado? Não.